Música Destaque na categoria Cultura Administrador com experiência em presidência de instituições, assessoria parlamentar e secretaria de governo, Gerson Sechini destaca-se em sua vida pública pela excelência no trabalho de articulação política e gestão administrativa. A frente da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo idealizou e realiza o São João de Maracanau, evento que alcançou projeção nacional e integra o calendário turístico-cultural da maior festa regional do país. Fiquei muito lisonjeado em receber essa notícia desse destaque da cultura de 2017, esse prêmio que é promovido pela TV Maracanã, uma iniciativa salutar para o município e faz com que a cada ano a gente possa proporcionar e reconhecer as pessoas que trabalham em prol do município. Então, a Secretaria de Cultura, eu quero agradecer aos meus companheiros que fazem comigo essa secretaria e que a gente tem um projeto de vários que nós temos na nossa secretaria, que é o São João do Maracanau, que é reconhecido nacionalmente. Então, eu gostaria de agradecer a todos os internautas, as pessoas que confiaram e votaram no meu nome, Gerson, nesse destaque 2017. E quero também dizer que esse prêmio Santos, que a TV Maracanã realmente está fazendo esse dinamismo, essa diferença, proporcionando às pessoas que trabalham, se dedicam e contribuem para o município de Maracanau serem reconhecidos a cada ano que passamos. E no mais, queria parabenizar também os outros companheiros e amigos que também foram homenageados como destaque 2017. E agradecer a minha família, a minha esposa, a meus filhos, que tanto me ajudam a contribuir e a trabalhar cada vez mais para o município de Maracanau.